Nós já fizemos alguns reviews aqui no canal sobre headsets sem fios, né? Já mostramos o G733, o G435, cheguei a falar também um pouquinho sobre o HyperX CloudFlight, mas um dos problemas desses headsets sem fios é que eles são muito mais caros do que os headsets cabeados, né? Só pra vocês terem uma noção, o headset sem fio mais barato que eu testei aqui no canal custava R$500,00, mais ou menos, que é o G435. Pra falar a verdade, eu acho que ele custa mais de R$500,00, ele tá mais perto dos seus R$600,00. Então são headsets bem caros e até um pouco inviáveis, né? De você começar a utilizar essa tecnologia, mas é aí que surgiu uma recomendação do pessoal, um modelo que tem ali no AliExpress, chamado de M-Pow Air Wireless, que é justamente esse headset aqui, que é o headset que nós iremos mostrar hoje. Esse cara é um headset sem fios, tá legal? Ele não é Bluetooth, ele é sem fios mesmo, via 2.4 GHz, então através de dunglezinho USB, e que não tem nenhum tipo de delay ou coisa do tipo, então é um headset que você vai conseguir utilizar pra jogar, pra editar vídeo, um headset bem competente. E eu vou te falar que eu tenho testado esse aqui por alguns dias já, e ele é uma excelente opção de headset sem fios aí pra você iniciar, ou pra você que tá procurando um modelo mais custo-benefício. Só pra vocês terem uma noção, esse cara custa mais ou menos uns R$300,00 ali na AliExpress, tá? Eu acho que até um pouco menos, varia ali entre R$280,00 a R$300,00 mais ou menos. E vocês já vão ver no review que ele entrega muita coisa legal por esse preço aí, ainda mais por se tratar de um headset sem fios, aqui no Brasil você não consegue encontrar nenhum modelo por R$300,00, né? Não um que seja via dungle USB, que não tenha delay nenhum, como é o caso desse cara aqui. Mas enfim, deixa eu falar pra vocês o que eu tô achando desse cara, depois de utilizar ele por algumas semanas. Mas antes de começar a falar sobre o review, só um recadinho que é o seguinte, eu falei que você consegue achar esse cara por mais ou menos uns R$300,00, R$280,00, mas esse é o preço base, tá? Sem você utilizar cupom de desconto e nem sequer cashback. Agora, se você quiser economizar um pouquinho mais, eu tenho um recadinho pra você. E é o seguinte, pra quem segue o canal já sabe, mas, cara, sempre que você for fazer alguma compra online, sei lá, no AliExpress ou qualquer loja, né, de e-commerce, né, compras online, eu recomendo que você utilize a extensão da cuponomia aí no seu navegador de internet, porque através da extensão da cuponomia você consegue não só ativar a cashback nas suas compras, então parte do dinheiro que você pagar nesse headset aqui vai retornar na sua carteira do cuponomia, né, na forma de cashback, então você acaba economizando um pouquinho os produtos, né, você recupera esse dinheiro depois de um certo tempo. Mas na extensão, além de você poder ativar a cashback e na maioria das lojas online que você tem hoje, tanto gringas quanto lojas brasileiras também, através da extensão você consegue ver quais são os cupons de desconto do site. AliExpress tem muito cupom de desconto, então através da extensão você consegue testar e ver se algum cupom vai entrar. Ali no Mipo Air Wireless ou algum outro produto, né, que você estiver comprando. A cuponomia é compatível com mais de 2 mil lojas online, tá? Como eu falei, sejam internacionais como o AliExpress e Banggood, como também brasileiras, que é o caso da Amazon, Kabum e etc. Então eu recomendo bastante que vocês utilizem em qualquer compra, né? E caso você não esteja em navegador de internet e sim em smartphone, também tem o aplicativo da cuponomia, tá? Você consegue ativar a cashback pelo aplicativo e também ver quais são os cupons de desconto que estão rolando ali. Então se você ainda não utiliza, comece a utilizar o serviço da cuponomia, é parceira do canal já faz bastante tempo e eu mesmo utilizo em todas as minhas compras online, é bem fácil e você acaba economizando bastante. Então cuponomia, muito obrigado por fortalecer mais um vídeo. Agora sim, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês o que eu achei desse headset e falar se vale realmente a pena, né, você pegar esse cara aqui por mais ou menos uns 300 reais ou mais barato se você utilizar o cashback. Então bora! E o seguinte, pessoal, sobre a aparência física do headset em si, não tem nada de muito impressionante aqui, pra ser sincero, tá? Esse Mipole Wireless é um headset meio robustão, ele é meio grande, ele lembra bastante, né, a linha de headset da HyperX, inclusive, com detalhes vermelhos ali nas hastes, tem um fio que liga as earcups em vermelho também e as próprias costuras também são dessa cor. Apesar de ter esses detalhes em vermelho, né, de resto ele é bem neutro, é todo preto, mais escuro, né, gostei bastante, é um design bem bonito, mas a questão de material utilizado é um plástico ali mais simples, né, ao redor das earcups, somente nas hastes ali que tem um ajuste de altura que é um metal mais fosco. Já o arco dele é todo revestido em corino, tá? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, inclusive em cima tá escrito Mipole, inclusive na parte de baixo tem almofadas bem grandes e bem macias também. As earcups em si também são de corino e também são bem macias, só que as almofadas utilizadas aqui nas earcups, né, não parecem ser aquelas Memory Foam, parecem pelo menos, né, serem almofadas mais simples do que a gente costuma encontrar nos set sets. Importante falar também que esse headset aqui é bem pesado. Talvez seja o headset mais pesado que eu testei aqui até hoje, de acordo com a minha balança super precisa, toda suja de comida, ele pesa ali 336 gramas sem o cabo. Só pra você ter uma noção, o Cloud Flight, que já é pesado, pesa 285 gramas e o Black Shark V2, da Razer, né, saiu o vídeo dele recentemente, pesa 247 gramas. Essa versão do Mipole aqui, que é a Air, não tem um microfone destacável, tá? O que é uma pena, porque eu curto muito a aparência de fones ali que não tenham um microfone, até porque eu utilizo um externo. Então poderia ser destacável. E é importante falar que existe uma versão do Mipole, que se não me engano o nome é BH415, onde o microfone é destacável. Então são dois fones diferentes aí, cuidado só pra não confundir. A gente tá falando aqui do Mipole Air, que é um pouco mais barato. Ainda falando sobre a conexão, né, de botões, ele tem o botão de liga e desliga, o botão pra mutar o microfone e também a rodinha de volume. Todos esses botões têm qualidades bem simples, tá? Qualidades do mais simples possível, pra falar a verdade. Inclusive essa rodinha aqui, cara, deve durar questão de meses até quebrar. Porque isso é o que acontece com qualquer headset que tem esse mesmo tipo de acabamento no volume. Inclusive já aconteceu com o HyperX CloudFlight, que tem uma rodinha até que um pouquinho mais robusta, mas ela já não tá, tá girando em falso, não tá contando direito, porque rodinha de volume dificilmente tem qualidade. E do Mipole eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa. Daqui a alguns meses ele já vai parar de funcionar, então é bom você não ficar mexendo muito. De entradas, ele tem uma entrada pra carregamento, né, através de micro USB, o que é uma pena. Eu gostaria muito que ele já fosse USB-C, pra não ter que ficar guardando vários tipos de cabos diferentes por aqui, mas pelo menos ele já vem com um cabo incluso pra carregar. Mas uma coisa muito interessante desse headset é que ele tem uma entrada P2 também pra você conectar um cabo, que seja duas pontas P2, né, um cabo P2-P2, e utilizar esse headset cabeado, pra caso você esteja sem bateria, ou caso você queira utilizar esse headset plugado, né, diretamente via cabo em algum dispositivo, que de repente não tenha portas USB pra você conectar o dungle dele. E o melhor de tudo, já vem um cabo P2-P2 junto, isso é uma coisa muito legal. Outro headset que tem entrada P2 também é o HyperX Cloud Flight. Nos outros headsets em fio que eu testei aqui, G733, G435, eles não tinham a opção de eu plugar eles via P2, né. Legal, porque o Mipo Wireless se preocupou com isso, e se eu quiser, consigo plugar ele via P2. Eu vi algumas reclamações nos comentários da Aliexpress, do pessoal falando que via P2 perde bastante qualidade de som. Só que eu não senti isso. Via P2 eu tive exatamente a mesma qualidade de som, talvez seja a placa de áudio da pessoa que estivesse utilizando, ou talvez seja porque assim que você conecta o cabo na entrada P2 dele, você tem que dar uma pressionadinha a mais pra ele dar um clique. Se ele não der o clique, ele realmente fica com uma qualidade meio ruim, porque ele não tá passando todo o som. Então você tem que dar uma forçadinha, na hora que você força, aí sim, eu senti que a qualidade do sonor, tanto via wireless, como também via cabo, são exatamente iguais. Ah, eu acabei interrompendo aqui, esqueci de falar, o cabo ele mede 2 metros e 20 centímetros, o cabo que era P2, P2. Agora, sobre o conforto desse headset, é o seguinte pessoal, primeiro que ele é um headset que tem uma boa pressão, então é um headset que ele fecha, pode ver que ele sozinho aqui ele se mantém fechado, ele tem uma pressão legal pra se manter preso aí na sua cabeça, eu utilizei ele por várias horas pra editar vídeo, utilizei pra jogar, pra ouvir música, e mesmo depois de utilizar por bastante tempo, eu não me senti incomodado, então nesse ponto ele tá tranquilo. Eu tô usando ele na metade do ajuste de altura, tá? Inclusive tem ajuste de altura aqui de sobra, pra caso sua cabeça seja maior do que a minha, mas ele não chega aos pés do que é o Black Shark, né? Pra quem viu o review do Black Shark, sabe que o Black Shark consegue chegar ali a ajustes de alturas inimagináveis, aqui não, ele fica mais dentro do padrão, mas sabe que pra minha cabeça ele fica na metade mais ou menos, visualmente aí tenta comparar, esse cara tem alguns ajustes acima, eu tô na metade dele. Só que uma coisa que eu percebo é a seguinte, apesar de ele ter um bom, uma boa pressão, né, na minha cabeça, e apesar das earcups também serem de curino, esse headset, ele não isola tão bem o som ambiente, não isola tão bem o som, né, que tá ao seu redor. Quer dizer, ele até isola o som, mas é bem menos do que outros headsets, como o próprio Black Shark V2, ou como o que eu usei como referência pra fazer as comparações, o Reperex Cloud Flight. Se você colocar um headset sem tá ouvindo nada, né, com ele desligado, por exemplo, você vai ouvir muito mais o barulho ambiente do que os outros headsets que eu testei. Isso quer dizer que se o seu ambiente é muito barulhento, talvez você escute coisas que estão acontecendo ao seu redor, mesmo utilizando esse fone aqui, e mesmo, de repente, dentro do seu jogo, ou ouvindo a tua música. Mas eu confesso que, no meu caso, o meu ambiente é bem silencioso, atualmente eu moro sozinho, então ouvindo uma música, ou jogando, eu não ouvi nada do meu ambiente, então vai depender muito da sua ocasião, se o seu ambiente é muito barulhento ou é mais silencioso. E finalmente, vamos falar então sobre a qualidade sonora desse headset aqui, né, porque como eu falei, beleza, é um headset wireless, não tem nenhum tipo de delay se você for jogar, mas ele é muito mais barato do que os outros headsets wireless. Será que isso não significa que a qualidade do som dele seja ruim, alguma coisa do tipo? E como eu falei, eu peguei pra comparar com esse cara os dois headsets que eu tenho aqui atualmente, que é o Blackjack V2 da Razer, que saiu recentemente, né, eu peguei esse cara porque ele custa também seus R$300 aqui no Brasil, só que ele é cabeado. E eu também peguei o headset top de linha que é o HyperX Cloud Flight, que seria aí o meu headset principal e que teria o som absoluto pra utilizar como referência, né, e ver se o som do M-Poll chega perto ou não. E entre todos esses headsets, as diferenças que eu notei no M-Poll foram as seguintes. Primeiro que os graves no M-Poll são bem mais fortes, tá, principalmente muito mais fortes do que no Cloud Flight, que tem um som ali mais equilibrado, mas não se engane, tá, um grave forte pode até ser gostoso ali pra você ouvir uma música eletrônica, um funk, um trap, mas, por exemplo, pra jogos, né, que é onde esse cara foca, se tiver acontecendo muitas explosões aí ao seu redor, os graves, eles podem acabar atrapalhando um pouco pra você identificar passos do seu inimigo, né, identificar da onde tá vindo os barulhos, então eu diria que os graves aqui são um pouco exagerados. E além dos graves, uma diferença que eu senti nesse headset também, aí não é um ponto negativo não, mas ele é um som mais brilhante, tá, esse cara tem um som que eu acho que é mais brilhante, é um som mais agudo, então, por exemplo, ouvindo uma música, eu consigo ouvir mais os agudos daquela música, o grave fica tremendo, até embolando um pouco, mas tem um pouco mais de agudos também, comparando com Black Shark ou com Cloud Flight, né, eu senti que o áudio que eu escuto nesse cara é um pouco mais brilhante. Uma outra diferença, esse headset aqui, ele tem uma boa sensação e uma das melhores sensações, eu diria, de espacialidade, né, ou seja, ouvindo o som dele, parece que o som é bem profundo, parece que você tem uma sala aí dentro do seu ouvido, né, dentro do seu fone, e isso talvez faça você identificar melhor da onde que tá vindo aí os seus inimigos. E não se confunda, tá, o que eu tô falando aqui não é o 7.1, não é aquele surround 7.1 virtual, não, é o estilo, a forma como ele foi construído realmente parece ali que você tá em um ambiente maior, parece que tem mais espaço ali entre o fone e o teu ouvido, talvez isso faça você identificar melhor da onde que estão vindo os seus inimigos, né, ter uma melhor noção ali de espacialidade. Talvez isso seja uma consequência de um efeito que eles falaram no site chamado de Double Chamber, que esse headset ele é dividido em duas câmaras, né, ele tem duas câmaras separadas, e talvez por conta disso eu tenha sentido esse efeito. Agora, além dessa questão de frequências, tudo isso que eu falei, um dos problemas que eu sinto aqui no M-Pol é que o som desse cara, principalmente se comparado com o Cloud Flight, que é um som referência, né, um som top de linha, o M-Pol, ele tem um som um pouco mais abafado, né, então sobre a qualidade sonora do M-Pol, ele é um pouco inferior se comparado com o Cloud Flight, por exemplo, você vai sentir a diferença utilizando os dois 7-7s, né, a diferença é menor, mas também comparado com o Razer Black Shark V2, eu prefiro o som do Black Shark V2, é um pouco mais equilibrado pra mim, custam os mesmos preços, mas o V2, ele é cabeado, né, então sabe que entre todos esses 7-7s, o M-Pol é o que tem a menor qualidade sonora, na minha opinião, mas ele tem um plus de ser sem fios. Mas assim, pessoal, apesar da qualidade dele ser inferior a esses outros modelos que eu citei, ainda é uma qualidade excelente, tá, ele ainda tá entre os fones aí com boa qualidade sonora, a qualidade dele não tá longe de ser uma qualidade ruim, só na comparação ele acaba ficando um pouco mais embaixo, mas é aquilo que eu falei no outro review, né, se você tiver só esse headset e não chegar a testar outro, você não vai sentir que o ódio dele é ruim ou que tá faltando água, você começa a sentir e reparar nas diferenças só quando você testa o melhor. Inclusive, eu diria que a qualidade de som desse cara aqui não fica tão longe ali do G435 da Logitech, que custa mais de R$500, eu diria que esse cara ele chega bem perto da Logitech, né, inclusive eu falei no review dele que a qualidade sonora não era o forte do G435, o forte dele era ser sem fios e o fato do conforto dele ser extremamente superior, um headset muito leve, nesse cara eu também acho que o foco dele não é a qualidade sonora em si, é o fato dele ser sem fios, só na questão de conforto que ele peca um pouco já que é um headset bem pesado. Ah, e por último, o som desse headset aqui, desse fone, é muito, muito alto, tá? Eu até sempre falei uma musiquinha aqui pra gente poder testar e ver se eu consigo mostrar pra vocês, mas ó, eu vou dar o play aqui na música, o headset já tá tocando, mas o volume deve estar baixo, eu vou aumentar o volume agora, ó. Vocês devem até ouvir. Tá com cinco dedos aqui, tá com um palmo, ó, de diferença de distância, né? E mesmo assim, vocês devem estar ouvindo a música, é um som bastante, bastante alto. Eu tô utilizando ele mais ou menos em 20% do volume, pra mim, já tá bom demais. Falando nisso, pessoal, já que a gente tocou nesse assunto de volume, né, e que eu utilizo em uma porcentagem baixa ali, é capaz de, por conta disso, de utilizar ele no volume mais baixo, eu consigo chegar a uma duração de bateria de mais ou menos uns três dias utilizando esse cara aqui. Eu uso de cinco a oito horas por dia o headset, tá? Então podemos dizer aí que varia entre 15 e 24 horas de duração comigo com uma única carga. A fabricante dele diz que dura 17 horas, mas eu não sei em que volume, né, que foi calculado isso. Como eu utilizo no volume mais baixo do que o normal, eu acho que eu consigo ter uma duração um pouco superior. Aqui nós estamos falando de um headset sem fios, né, então você vai utilizar o donglezinho, e a distância desse dongle é a distância padrão, eles falam, né, normalmente fala-se 10 metros, mas é a distância de um cômodo, tá? Se você tiver no mesmo cômodo que o donglezinho, e sim, muito obstáculo entre o dongle e o headset, você vai conseguir utilizar ele pelo cômodo inteiro, a partir do momento que você muda de cômodo, começa a ter paredes ali, começa primeiro a falhar o microfone, depois começa a falhar o som que você está ouvindo. Inclusive, pessoal, falando aí sobre microfone, deixei por último aí para a gente falar sobre a qualidade do microfone que vem nesse M-Pol Air Wireless. E é o seguinte, esse microfone tem uma qualidade razoável, mais ou menos, não chega aos pés, como por exemplo o Red Dragon Zeus X, que tem um microfone muito, muito bom, mas o microfone aqui também não é dos piores, dá uma olhada. Pessoal, a partir desse momento vocês já estão me ouvindo através do microfone aqui do M-Pol. E cara, eu vou te falar, ele não tem o melhor microfone, o microfone dele não está entre os melhores, mas também não é um microfone ruim não, cara, é um microfone bem interessante, é um microfone de headset que você sente, ainda que é um microfone mais básico, ele não tem uma qualidade muito, muito boa, mas também não é tão ruim como é o caso dos microfones que eu testei nos últimos headsets por aqui, que foi o Basilisk ou até mesmo o Cloud Flight, que é um dos meus fones principais, o microfone dele não é tão ruim, mas também não chega, por exemplo, no nível de um Zeus X que eu falei aqui nos reviews, que é um dos melhores microfones de headsets que eu já tinha visto. Mas no geral, é um microfone bastante alto, ele tem um certo cancelamento de ruído ali para não pegar muito ruído externo, mas mesmo assim ele acaba captando. O único probleminha é que de vez em quando, principalmente na hora que dá uma estourada no áudio, ele dá uma pipocada meio estranha, né? Mas assim, para você conversar com seus amigos, participar de caos, reuniões, esse tipo de coisa, esse microfone ele vai te atender super bem, só não vai ser o microfone ideal para você de repente gravar vídeo, esse tipo de coisa. E é isso, pessoal. Esse aqui é o M-Poll Air Wireless. Cara, uma excelente opção aí de headsets sem fios, opção de entrada, inclusive o headset sem fio mais barato que eu testei até hoje aqui no canal. E apesar de ele ter alguns contras na questão de qualidade sonora, ele ainda assim está entre os fones bons e é tanto agradável para músicas, filmes, como também muito competente para jogo, especialmente competente para jogo, já que eu senti que ele tem uma espacialidade ali legal, você consegue identificar bem de onde estão vindo os seus inimigos, apesar dos graves poderem atrapalhar em alguns momentos onde estiverem acontecendo muitas explosões, o grave vai começar a embolar e talvez você confunda um pouco os sons. E é aquilo, pessoal. Se você pensa somente em qualidade de áudio por esses mesmos R$300, você pode partir para headsets que têm uma qualidade melhor, como é o caso aqui do Black Shark V2 da Razer, que para mim é superior ao MPo. A questão é que esse cara é sem fios, então se você quer um headset sem fios, não tem o que pensar, por enquanto ele é o mais barato que eu encontrei. E bom, pessoal, é isso, esse vídeo está ficando muito longo, eu espero que vocês tenham gostado não só do produto, mas também aqui do conteúdo, tá? E se vocês curtiram, não se esquece aí de deixar o seu gostei, isso apoia demais se você não é inscrito ainda, se inscreve, toda semana temos vídeos por aqui, já testamos vários headsets, inclusive eu tenho um headset novo para mostrar, deixa eu pegar só para dar um spoiler para vocês. Eu estou com um headset novo aqui que eu recebi da PCIeS, ele está lacrado ainda, eu vou abrir com vocês, então em breve teremos vídeos sobre esse cara que é o PCIeS, Murdock, parece ser bem legal também. Mas pessoal, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo então, valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto